Olha só! Ela quer que a engordura é dela. Rapaz, ganha sapatinho. Você pensa que só com máscara acontece isso, que esse cachorro pede uma tuba que ele tem lá. E faz a mesma coisa. E faz a mesma coisa. É, isso é instinto natural. O bebê, mas já faz mais de um mês, em três meses, eu fazia isso. Olha aí, cara. O negócio tá me ajudando quando ela fica aqui. Isso. Eu não acredito. Cachorrinha sapatão. Eu não acredito. Eu não acredito. Ele deixou, mas depois... Será que eu tenho tantas amigas? O negócio, o negócio eu sou? Eu não sei muito, mas... Eu não acredito. Obrigado.